Eu acho muito importante o uso celular em sala de aula, porque as atividades que a gente fazia antes sem celular eram bem mais monótonas e com o celular a gente consegue fazer atividades bem mais diferentes, a gente compartilha informações, tanto com o professor e tanto com os nossos colegas de classe. Por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora de inglês, onde a gente vê cenas de filmes e a gente tem que colocar na prática, fazer uma cena de teatro e com o uso celular foi bem melhor para a gente fazer a cena. Além disso, o uso celular no nosso dia a dia é ótimo, porque muitas vezes eu estou com dúvida em uma tarefa e eu tenho uma amiga que sabe. Então a gente troca, ela me diz como fazer as questões e depois eu digo como é que eu acho que tem que fazer. É muito bom. Na verdade a gente não está falando do celular sozinho, mas onde a tecnologia pode contribuir com a aprendizagem. De forma que eu acho que a gente precisa encontrar caminhos que o celular seja uma ferramenta de construção de aprendizagem. Que ela não seja só um uso de diversão, de comunicação, mas que seja usada para construir a aprendizagem, porque está a serviço. É uma tecnologia que deve estar a serviço da construção do conhecimento. Trabalhar na questão da pesquisa, encontrar caminhos para estar a serviço dessa geração de hoje. Não é o proibir pelo proibir, mas a gente encontrar funcionabilidade, encontrar possibilidades, oportunidades educativas que o celular pode gerar. Não é uma questão de você ficar ligada no celular, mas gerar oportunidades educativas com eles, porque faz parte da vida desses meninos. O importante é a gente saber usar com responsabilidade e com bom senso, que eu acho que isso é muito importante para os meninos. Não é só dizer não, mas gerar essas oportunidades educativas para fazer esse casamento importantíssimo para o século XXI, que é tecnologia e conhecimento. Posso dar um exemplo muito bacana. Nós trabalhamos, nós estávamos trabalhando República Velha, que é um assunto, um núcleo duro de um assunto que se torna até chato para esses jovens. E aí resolvimos fazer stop motion dos movimentos de resistência sociais, como canudos, contestado, cangaço, e também dos movimentos urbanos do período do Brasil de 1989 a 1930. E os meninos fizeram belos stop motion. Então, o que é que acontece? Tinha que tirar foto, tinha que editar, tinha que fazer. Precisamos, usamos o celular o tempo inteiro. Mas até que o celular faz parte do dia a dia da escola? Sim, faz parte do dia a dia, até porque a nossa geração é uma geração high-tech, né? É uma geração ligada nas tecnologias não só de celular, como outras tecnologias também. Mas ela atrapalha na sala de aula? No dia a dia, sim. Assim, devido ao uso do celular, da forma que eles utilizam posto na sala de aula, em plena sala de aula. Atrapalha, mas poderia servir também como situação didática, se fossem utilizadas dessa forma, né? Para ações didáticas. Nós temos no nosso regimento, já, desde 2010, no nosso regimento interno, já há proibição de uso do celular, de sala de aula, e há algumas ações pedagógicas, né? Um procedimento pedagógico que nós fazemos hoje com os alunos. Como é que a tecnologia faz parte da rotina da escola? Se nós temos o laboratório de informática, né? Eles são utilizados para pesquisas, atendimento ao aluno, os alunos aqui querem fazer trabalho, estudo. Professores também querem dar a aula aberta, existe uma pessoa que é responsável pelo laboratório. Então, há essa abertura para os alunos. Aqui, os nossos alunos também recebem um tablet, mas como nós não temos o Wi-Fi ainda na escola, por completo. Então, ele não é utilizado, assim, é muito mais utilizado devido a essa falta do Wi-Fi, né? Ele deveria poder ser utilizado mais na situação didática, se tivesse a rede Wi-Fi. Eu acho essa a aula um aliado para pesquisa, de vez em quando, pesquisa de última hora, de assuntos ou até mesmo antes da prova, fazer uma pesquisadinha rápida. E os colegas, como é que se comportam normalmente? Bom, em sala de aula, nem todos os alunos usam o celular, botam o modo silencio, mas ainda existem alguns alunos que não seguem tão a rixa a essa lei. E quem é que você acha dessa lei que proíbe o celular na escola? Eu acho ela certa, mas eu também gostaria que os alunos pudessem utilizar um pouco mais de tecnologia em sala de aula. Obrigado. 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 Obrigado.